Lowe's Lane, mas que orgulho de você. E ainda trouxe presente. A nossa matéria, você emoldurou. Deve ser a melhor reportagem que eu já li. Escrita pela moça mais talentosa e heróica que eu conheço. É, mas foi o Clark quem salvou a cidade. Mas não teria conseguido sem você. Clark, descasca as batatas. Eu vou fazer o Peru. Obrigada. E não só pelo presente. Quando os poderes começaram a aparecer, o Clark tinha tanto medo de machucar alguém que... passou a se afastar de todos. E agora ele tem você. Então, de novo, Lowe's Lane. Obrigada. Eu te ajudo a achar o general. Obrigado, Lowe's. Pai, me apresentando para o serviço. Não, 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 não. Meu pai chegou. O que eu faço? O que eu falo? Qual o meu plano? Pensar em algum. Lowe's, o que é isso? O que pode acontecer? Ele ser grosso com você, com seu pai, com sua mãe, todo mundo vai me odiar. Peraí. Nada vai mudar o que eu sinto por você. Você... Nem o rabugento do seu... Pai. Felização de graças. Pai, esse é o meu namorado. Clark, esse é o meu pai. Muito prazer, é prazer. Senhora Lane. Por favor, me chame de general Lane. Quem quer uma entradinha? Temos queijo da Fazenda dos Quentes e peras da família Lane. Obrigada, Lowe's. Então, não me é estranho. Clark, já nos conhecemos? Não. Eu sou bem comum mesmo. E o que você gosta de fazer? Tem algum hobby? Sam deve estar tão orgulhoso da Lowe's Lane. É esperta, dedicada e bem-sucedida. Ela é uma Lane. Já é o esperado. O que é que você faz da vida, Clark? Na verdade, Sam, o Clark faz muita coisa. Outro dia mesmo, ele salvou a vida de... Dela! É, a mamãe ia escorregar, né? Mamãe, vamos ajudar na cozinha? Não, não. Não me deixe aqui com ele. Eu já volto. Mamãe, papai. Ei, espera aí. O peru ainda não está pronto. É, o que vocês fariam se... Imagina que vocês têm um inimigo. Eu faria amizade com ele. Mas e se fosse alguém que te odeia muito mesmo? Você está falando do pai da Lowe's? Ele não é super amigável, mas não dá pra odiar o pai da sua namorada, Clark. Não importa o que ele fale do seu filho perfeito. Mamãe. Obrigado. Por passar o feriado comigo. Que bom que você veio. Eu já queria te apresentar pro Clark e os quentes são os amores. A senhora Kent comentou o seu sucesso. Ah, eu tive a minha primeira matéria publicada. Tcharam! A cidade salva o Superman. Você é fã do Superman? Todo mundo adora ele. Nem todo mundo. Você nem leu, né? Você nunca leu o que eu escrevo. Lois, eu ando ocupado. É? Com o quê? É, confidencial. Pois é. É claro. Bom, ótima reunião pra organizar o jantar. Mas agora deixa o seu pai fazer o que ele tá fazendo ali. Queria muito lembrar de onde eu te conheço. Por acaso já serviu o exército? Não, senhor. Acho que eu não faço muito o perfil de, sei lá... Ciência aplicada? Eu sou formado em jornalismo mesmo. Você sempre usa óculos. Oi, pessoal! Eu tenho notícias! Jimmy! 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 Oi, pai! Jimmy! Deixa eu te mostrar a cozinha. O pai da Lois é o general. Aquele general que tentou me matar. Quê? Já contou pra Lois? Como é que eu vou fazer isso?